Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, novamente no GTA V, trazendo para vocês mais um vídeo de mods Esse mod também foi criado pelo usuário RSHFX, então todos os créditos vão a ele Inclusive esse vídeo aí é dele, beleza? De autoria dele Então vou deixar o canal dele na descrição para quem quiser lá ver o vídeo oficial Então pessoal, nesse vídeo, nesse mod que ele está mostrando aí para a gente, ele é diferente em dois aspectos pessoal O primeiro aspecto, a primeira diferenciação, é porque ele está sendo usado num console travado, num console bloqueado E nos outros vídeos que eu mostrei lá, do mod do Bigfoot e etc, precisava ter um console desbloqueado para ser usado E o segundo aspecto, né, que diferencia bastante, é que ele afirma que quando ele está usando aquela skin de macaco no GTA Online Todo mundo, mesmo não tendo esse mod instalado no console, vai ver ele com aquela skin de macaco E eu acho que isso não é possível pessoal, porque como todos nós sabemos Só é possível uma pessoa ver aquela skin que tu instalou, quando ela tem aquela skin instalada Isso, né, a gente pode ver no GTA San Andreas, quando a gente instala uma skin Nossos amigos não vão ver a gente com aquela skin modificada Só vão ver se a gente passar, né, o mod para aquela pessoa Daí sim ele vai ver também tu com aquela skin modificada E eu não acredito muito nisso, mas você está dizendo isso, beleza, né Mas eu continuo não acreditando Então, no vídeo, como a gente pode ter visto, né, no comecinho do vídeo ele jogou com um macaco E agora está jogando com um zumbi E ele muda a cor ali do carro um monte de vezes também Não sei como é que ele faz isso, né Mas acho que isso muda para ele mesmo Ele está tentando ganhar view com isso Chamar atenção Então, acho que é isso daí pessoal Achei isso curioso E eu não manjo muito disso, né Então, eu creio que alguns de vocês aí são modeladores Fazem mods, texturas Então, podem explicar melhor aí nos comentários Beleza Se isso é verdade ou não Espero então pessoal que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então não se esqueçam de dar aquele joinha Favoritarem o vídeo também E se inscreverem no canal É isso então pessoal, valeu Falou Um abraço Até mais E Fui